O projeto foi idealizado por um professor de dança lá atrás. No ano de 2000, eu já tinha uma academia de dança de salão, já estava desenvolvendo a dança de salão B de Uberlândia e estava sentindo falta de algo. E não teve como eu estar trabalhando só com a dança de salão, querendo alguma coisa a mais. E nisso eu encontrei com um amigo meu, que era cadeirante, o Dudu, e convidei para ele fazer aula comigo. E assim que ele começou a desenvolver, eu falei, está faltando uma parceira, Dudu. Convidamos a Marcinha, aí montamos um casal, montei quatro coreografias com eles, foi tango, samba, forró e salsa. Eles começaram a fazer apresentações. E a partir disso, das apresentações, do festival de dança, viajamos para várias cidades aqui no estado de Minas Gerais, ainda faltava algo para mim. E eu sentia que eu tinha uma missão a cumprir, de ensinar essas pessoas com deficiência o prazer da arte, através da dança, do teatro, da dança de rua, da capoeira. Então o meu trabalho não é só específico com a dança de salão. Eu pego a arte no geral e passo para essas crianças. 50 alunos com algum tipo de deficiência participam das aulas que ocorrem na Oficina Cultural de Uberlândia durante dois dias da semana. E a capacidade deles mostrar para os pais que eles são capazes de fazer qualquer coisa sozinhos, isso é muito gratificante. A felicidade que eles têm de desenvolver algo que mostre para as pessoas que eles são capazes, eles não são pessoas com deficiência, são pessoas com eficiência. Natali tem 22 anos e participa já há um bom tempo. A mãe sempre a acompanha. Faço farró com ele, eu danço farró com ele, do meu professor. O esforço trago ela mesmo, porque é mais um benefício para ela. Durante as aulas os alunos se enchem de alegria, de estímulo, algo que eles levam para a vida deles lá fora. Um exemplo de que na arte não há barreira. Comecei a dançar por causa da minha festa de 15 anos. Eu sempre quis dançar, mas minha mãe me pôs na dança para dançar na festa de 15 anos. Aí eu fui gostando de dançar, aí eu quis ficar. Aí agora eu estou dançando. Aqui todos se olham e se identificam com o que veem. Mas talvez mais importante do que aprenderem a dançar com a vida seja o fato de a enxergarem de uma maneira mais suave, mesmo quando não a podem ver. A gente também já fizeram algumas apresentações em vários lugares. E é assim, eu gosto de estar sempre aqui, porque aqui a gente extrai. Eu gosto também dos aplausos das pessoas. Eu gosto também dos aplausos das pessoas.